Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Começou! Dia de fúria! Estamos aí, dia decisiva, que fúria é Brasil versus Náunz. A fúria vem de Uri Cielo Arte. Fala em ele! Caz... Tratou! Vamos! E a Náunz, eles são peligrosos! E vem de CJ, Noscrax, Cinec, Mark e a Mula do Bills! Olha a SWAT aí, olha a SWAT brasileira presente, professor! Porra, foram uma, duas, três, quatro kills para o professor e nenhuma foi vista aí pelo cameraman! Para a gente já ver algo inédito aqui e não estou falando de um título mundial da hora, velho, para o Brasil. Estou falando de ver a fúria jogar três partidas no mesmo dia, velho. Se a fúria ganhar aqui hoje, ela vai ter que jogar três MD3 no mesmo dia, velho. A regra é clara, né? Plantou, forçou e aí mamou. 3x1? Aí, que beleza! O Cielo já está ali no CS2. Ai, como não é? Não saiu o tiro! Ué, ué! Que loucura, cara! A W do professor quebrou, velho! Ah, essa W está custosa, velho, o CS, cara! O HEzinho, ó! Aquela HE ali! Caiu o ART, não? Caiu, caiu o ART aí, ó! Eu acho que literalmente caiu, né? Ninguém matou ele, velho! Alguém matou o ART! Acho que ele caiu! Caiu, se pá, velho! Se pá, caiu no prédio! Não, nem sei de onde foi, velho! Beleza, Cielo! Beleza, Cielo! Que beleza, Cielo! Mais um, mais um! Hum, caiu é só agora o cacerato? É um x3, muito difícil ter, mas vai saber, né? Vai saber! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Né? Opa, caiu o Yuri, que tinha conseguido uma killzinha. O Fallen está posicionando. Olha o ART onde já... O ART já está soltinho, velho. Em jogo assim, velho, não dá pra segurar aí. É tirar a coleira e deixar aí o cachorro brincar. Olha lá, ó. Ó, ó. Cai o ART. Melou de novo. Olha aí, já completou ali o Fallen. Cai o Cielo. É 2x3. Contra eles tem que ir, tem que ir, velho. Tem que cheirar o rabo deles, garotinho. Ó, 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 ó. É isso que eu estou falando, velho, ó. É assim, é assim que se sente os times melhor. Ó. Beleza, Cielo. É, o fake está sendo dado, velho. O fake está sendo dado, ó. O que é isso, nosso craque? O que é isso? E a boa... Estamos na roda. Estamos na roda. Estamos na roda. Será que o cara sabia de algo? Estamos na roda. Putz, a gente ainda está achando que o plant está no ar, se pá, ó. 6x1. Vai ficar um 6x2 e está tudo bem, velho. 6x2. Mapa aí é escolha nosso. O lado é, ó lá. Já toma de lado aí, vacilão. Nossa, arremessar o Tielo do prédio. 3x1 é só o arte. E aí nessa área do mapa ele que manda, ó. Ó, 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 ó. Ó, se viesse para cima dele. O que você quer que ele... É gênio, gênio. Muito bom, né? Muito bom. É para matar. Muito bom o cara, velho. E aqui vem, 30 segundos. 30 segundos. Ó, ó, ó. Ah, que gostoso. C4 aqui. Ó, o CJ. Já vem o arte. O arte, cara, você vê? Olha o que o arte faz, né? Olha a bagunça que o arte está promovendo aí nesse jogo também, velho. Não tem... Os caras não têm a menor chance, velho. É o que eu falo. Com os três armados, o arte estava costas no backup. É? Não, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Ah, se a gente pegar um time e jogando de terra... Com um crocodilo gigante. Não me pergunte como o crocodilo chegou até lá. E como o casal ficar preso dentro de uma piscina. Sem falha no roteiro, viu, garotinho? Sem... Zero falha no roteiro, inclusive. Ó, ó. Ó, 3x3. Tá, quando ele ia chegar aí, você finge que não sabia qual era, porque ele está empolgado, viu? Cacerato. Vai explodir. Vai explodir. Não explodiu. Vai morrer. Não morreu. Não morreu. Não... Beleza. Segurou um pouco. Dá pra chegar, ó. Chegou. Cacerato segurou bem, velho, né? Segurou o suficiente ali pra rapaziada chegar pela frente e por trás, ó. Ó, ó. Quem tá chegando por trás? É o Fallen. Fez o que deu. O Fallen já tá chegando, ó. Fingindo que não tá lá. Ó. 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 Pega. Pega a noção da aula, ó. Pega a noção da aula, garotinho. Ó. Ele viu. Ó. Pega a noção da aula, velho. Que beleza. 9 a 2, velho. Olha. Que maldade. O embate do crocodilo também é ridículo. E eu nem vou falar sobre o cachorro. Mano, tem um cachorro também, garotinho. Cara, é... 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 É goat, velho. É goat. O filme é goat, garotinho. Você não vai se arrepender, velho. Você não vai se arrepender, velho. Aqui, ó. É 3x2. Você não vai se arrepender. Marque. 17 HP. 10 a 2. Vamos aí. Joguinho tranquilo. Começou aí por volta das 6 da manhã. Já estamos aí passando o trator. Alguém tinha que pagar a conta, velho. A gente avisou, né? Marque. Bombe A é nosso. C4, ó. Ó. Ixi. E foi. E foi. Você chamou, ele foi. Aqui acabou. Aqui acabou. Utilitário. O time vai colocar pressão, velho. Você pode vir todo mundo de galhar também. Caiu o Yuri. Será que dá para os caras voltar, velho? Não dá, né? Não dá não, Galo. Dá não, né? Aqui é para a galera tomar o cafezinho da manhã. Acordar bem. Os caras tem que fazer 10 a 2 também. Se quiser empatar, né? Pô, para ganhar os caras tem que meter 11 a 1 em nós, velho. Pode passar o Nick aí no task e está banido, velho. Caramba, velho. Vai Corinthians. Escolachou, velho. Nos crack. É só o cacerato? É, é, é. Aê. Aí. Cacerato. Essa galil. Ela está, velho. Ela parece que é de outro jogo. Não parece que ela é uma arma que veio de outro jogo, velho. Ela parece, velho. Ó, e ele quer. Um modzinho, sei lá, velho. Cacerato. Ó, ele deu um puta prejuízo, velho. Cacerato está 15 barra 4. Não sei até se é o caso de forçar, velho. Já é a fúria, velho. Cara, isso é um puta elogio, velho. Essa máquina diminuindo do que... Não está, velho. Isso é um puta elogio, velho. Isso é um puta elogio. Vai por mim, velho. Tu viu o alt, tá, Vi? Vi. Que avalo, velho. Fallen. Cello também. Aqui foi. Aqui foi. Aqui, aqui... Você é um lunático, viu, CJ? Você é um lunático de estar aí em cima. Isso é verdade. Pega essa DAB e vai embora, cara. Ó. É o melhor que morreu. Morreu. Ficou, morreu. CJ. Eles querem. Eles estão achando. Eles estão achando que eles vão no 2x5. 2x3. 2x3. 2x5 já virou 2x4. Que virou 2x3. Caramba, olha o ângulo ali, ó. Ué. Tentando um tiro desse. 11 a 5. Beleza, velho. Pô, esse é o jogo perfeito pra começar amanhã, cara. Esse é, velho. Tá ligado? Ó, vem, vem na mira. Esse é. Olha. E aqui já tem, né? Os caras... Ué. Nos crack, velho. Porra, segurou. Tchelo. Consegue aqui o 3x3. Nos crack. Segurou a rampa ali de MP. Foda-se. Abrindo, né? Valente. Deixa pra mim, hein? Ah, marotou. Marotou na madeira. Olha. O Bios tá soltinho, hein? Eles estão, velho. Melhor arma do jogo, você vê? Tchelo vai passando. O computador tá chorando ali, ó. Tá vendo? Tá dando... Tá mesmo. Tá, não tá? Você sente, né? O computador ali do spec dos caras tá chorando, velho. A leitura foi feita. Dois na beta. Carga o granado pro outro. Vamos ver. Ó a noção. Beleza, Tchelo. Beleza. Tudo na tua mão, Arte. Ó. Ah, ele não bobeia, não. Ó. Ó. Pode vir. Pode plantar. Lurker plano B. Bomba plantada. O Arte tá ali, ó. Sem ficar parado. Sem ficar parado. Que beleza. Olha que beleza. Beleza, doze a cinco. Pô, nós brinca, garotinho. Nós brinca. Beleza, Arte. Já foram dois ali. Um pro Yuri e outro pro Arte. Caiu também o Cínic. Aqui foi, velho. Aqui. Aqui. Já pode trocar de mapa. Porque é só ele, o Mark. O mexicano Mark. Um X3. Já tamo com a C4 ali, ó. Fallen. Plantando no Bombe A. E aí? Um A zero pro time da Fúria. Vambora, garotinho. E aqui tamo de CT, né? Pique deles. Tamo de CT. Ó. Molotovzinha no Tchelo. Se vier, vai queimar. Se vier, vai queimar. Já foi o Mark? Deu uma parada boa, velho. Os caras estavam vindo, né? No contato B. E aí? Só ter calma. 53 segundos. Só o Mark, né? Que passou ali a Molotov. O pessoal ficou. Tem o Tchelo ali, ó. Só de bracinho. Bracinho pegou a informação. Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Já são 3 kills dele. Tudo na Moringa. Beleza, Cacerato. Que beleza. 4 kills aí do Cacerato, garotinho. Pô, teve uma jogada ontem com... Opa. Nos crack. Mesmo com pouca vida, consegue aqui o 4x5. Beleza, Tchelo. Beleza, Fallen. Já luteou, Cacerato caiu lá do outro lado. Vai passar, ó. Tá tudo na mão de Yuri, ó. Ó, 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 ó. Nossa, mesmo ficou parado ali, mas conseguiu aqui o... Devolver. Nos crack, cara. Ele 17 HP. Não toma mais dano. Nossa, sentou na HP. 2x2. Vai plantar. Consegue o plant aí. Fallen tá de AW. O round vai ficando aí, né? Tenso. Já sabem aí. O Tchelo sabe do CJ. O CJ sabe do Tchelo. Nossa. Fiz barulho. Aí você jogou, viu, CJ. Aí você jogou, velho. Cara, você vê? É só ficar parado, velho. E o cara desespera, garotinho. Ai, ai. Cara, não é possível que o nosso crack vai ganhar isso aqui, não, velho. Beleza. Vambora, velho. Olha que beleza, garotinho. É, não pode, né? Não pode. Tchelo. Hum, caiu o CJ. Ficou ruim pro Tchelo, velho. Ficou ruim pro Tchelo. Bombe B é deles. O Art tá chegando. Consegue uma kill. Tá de AW. O Nos crack. Ó, e vai abrir de AW. Ó, abriu dando. 2x2. Ficou perigoso o round. Tá com pouca vida o Cynic. Mas o Art também tá com pouca vida. Tá com bastante aí vida o Yuri. Mas o Nos crack também tá com bastante vida. Opa, Nos crack. Cara, ainda pegou a kill pra cima do Yuri, velho. Nossa, ainda tem smoke pra jogar, velho. Ó, o New... Nossa, o cara... Nossa, o cara abriu ainda, velho. Nossa, o Art ficou ali. Beleza, Yuri. Caiu, Yuri. Ai, CJ. Mas ó o homem. É, o Cacerato aqui, ó. Ó, ó. Sem ficar parado. Sem ficar parado. Pra lá e pra cá. Já pegou a K. Ó lá. Que isso? Então fica ligeiro no palácio. Fica. Que isso, Fallen? Olha o tiro que ele deu no cara que tava esperando ele, né? Ô, nossa. Cynic. Já sem tempo. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo. Já tem! Vem de cá, ó. Humilde o professor trocou a arma. Ó. Ó aí, Tchelo. 2x5. O Art vai se aproximando também. O que é isso? O que é isso? O Art cortado? Ah, a gente é tudo tesoura, garotinho. 6x1. E se ganhar aqui, o último jogo do dia, não é playoff, mas seria a última vaga do grupo aqui da Thunder Peak também, velho. Ele não pode mais perder, né? A fúria não pode perder, velho. Dia de hoje, a fúria tem que jogar 3 MD3 e ganhar todas. Cortado. Caiu o Cacerato. Caiu o Art. 5x3, tá 7x1. Fallen. Tomou bastante prejuízo. Yuri. Nossa, vai queimar, vai queimar. Não, tinha smoke ali de proteção. Caiu o Fallen pela smoke de proteção. 4x1. É só o Tchelo, não tem muito o que fazer, né? Tem dinheiro, tem AK ali, pode guardar AK, pode tentar dar um prejuízo aí, tirar as armas. Ó, o Fallen tá só esperando. Ah, vai tomar. Nossa, o ar, o cameraman, ele tá, agora ele ficou demais aí no professor. Tá fixado, ele tá fixado. É. Ó lá. Ó. Ele quer contar essa história aí, ó. Beleza, Yuri. Ó lá, ele quer contar essa história aí, ó. Ó, ó. Fallen. Nossa senhora. HS ainda. Escutou, sabe que é ele. Tchelo já tá olhando tudo, ó. Hum, tá por baixo. Hum, se entregou. Nossa, ainda tem gente chegando. Beleza, deu tudo certo. 3x2. Não precisa, dá um reloadzinho, ganha tempo. Flashzinha. Beleza. 3x2. Ganhou um pouco de tempo. Fallen vai de... Beleza, Yuri. Agora é só o CJ? 1x2? Tem, Yuri. Foi? Caramba, CJ? Fallen. Que beleza. 9x3, velho. 9x3? Não, vazou. 9x2. Nossa, o satélite captou aí. O grande... A grande cabeça satélite aí captou um 9x3. O softzinho lá. O plant vem. 5x5. Aqui é pro 13x2, garotinho. Caiu, Yuri. Aqui é pro 13x2. Deus. Mark. Nossa. Não, tá tranquilo. O cacerato tá vivo. O arte também, ó. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Que beleza. Beleza. 4x2, mas é bom demais, garotinho. Como é bom ser bom, velho. Vem a Molotov. Passou direto ali no Bios. Beleza. Cara, você vê essa trocação contra a K? Não dá, mas contra a Galhar. A Galhar ganha, velho. É mesmo. Vai de rede maior, né? Toma, 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 toma. Nossa. É. 1x2. Pô, fala. Bora, fala. Ai. Não acertou, não acertou. Ai, tá vindo por trás. Ele não vai olhar nunca. Ai, 11x3, velho. Temos um juego. Um manejo, né? Um esquema, né? Um derangue Johnson, né? Mano, nem pelo conteúdo, um terceiro mapinha. Olha aí, ó. Olha aí. 11x7, velho. Está achando que está longe? 11x7, velho. No momento, 11x7. Os caras vão desistir do round, velho. O que é? Ué. Ué, colocado a... Meu Deus. Meu Deus. Nada, nada. Nada. Olha aí, velho. Caramba. Boa. Ah, a furar a pantera, né? Opa. Toma. Fallen. Aqui, para mim, venceu e convenceu, viu? Aqui, para mim... 4x4. Primeiro tem que vencer, né? Para convencer, tem que vencer. Vamos esperar vencer. Mas que convenceu, já convenceu, viu? Vamos esperar vencer. Tempo sem vencer. Não, vai vencer, vai vencer. Olha lá, ó. Fallen. Para soltar. Aí, ó. A arte está na roda. É só o Cine, aqui, velho. Ah, que bom ser. Ei, Cafu, né? Ei, Cafu, né? Esse time aí, Danão. Só não ganha quem não quer. E acabou. Está aí. 13x7. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo, caso você queira ver e acompanhar tudo certo. Prescrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.